Que o bem, aqui é o Maltevinha, de aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Zombies deste novo Call of Duty Black Ops 4. Bem-vindos, muito obrigado desde já a todos pelo magnífico apoio que têm trazido e eu... tenho-me deitado a pensar destes Zombies e a ver vídeos e a ver sei lá o que. Zé, os Zombies sempre foi uma cena muito característica de Black Ops, foi uma cena muito mística com muito segredo por trás. Hoje trago-vos aqui o terceiro mapa, como prometido, versão nube. Quando eu digo versão nube é entrar no mapa sem nunca ter entrado, vai ser a primeira vez, igual que eu fiz com os outros vídeos e vou deixar os bots explorarem, abrirem, vou andar à procura para ver o que é que é para fazer, ok? Se vocês quiserem, daqui para a frente eu vou investigar, eu vou procurar e eu vou trazer dicas e segredos que eu vou descobrindo nos mapas. Vou jogar muito em off sem estar a gravar e depois venho como se fosse uma espécie de um tutorial explicar-vos a fazer as coisas, ok? Porque é interessante porque cada mapa tem segredos, tem coisas escondidas que se apanha e que se mistura, que se faz, que se acondece e que fazem as cenas lá para a frente. Se calhar o que eu vou começar é por trazer vídeos a desbloquear as Pack-a-Punchs, que são as máquinas extremamente importantes que alteram as vossas armas para armas especiais. Bom, chega de conversas, bora, vamos arrancar e vamos ver a intro. Intro que, por sinal, todos os vídeos que fiz agora de Call of Duty Zombies até agora, levei com direitos de autor do canal de YouTube da Activision, de Call of Duty, não sei. E provavelmente vou levar novamente direitos de autor. Mas ok, que se lhes, vamos ver. A ideia aqui é nós nos divertimos. Este é o último mapa, é o mapa 9. Eles vão ser transportados, as possibilidades vão ser transportadas para uma era esquisita. Eles vão ser transportados para uma era, ou século 9, uma era de gladiadores, ou uma arena de gladiadores, não sei. Quem acompanhou o unboxing no meu canal viu aqueles anos que eu fiz unboxing lindíssimos. Este é o terceiro dos mapas. Este é o terceiro dos mapas. Começa sempre com um ritual macabro e o septro, novamente, irá transformá-los. Zés, tem tanta coisa escondida aos mapas, mas tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa pormenores do género. Dar dois tiros aqui, cortar uma corda ali, ir apanhar aquela peça além. Tem os escudos, que são extremamente importantes para avançar. Podemos desbloquear todos os portais dos zombies. Tem a máquina P.K. Punch, que é a mais principal de todas, olha. Oh, shit. Uh-oh. Uh-oh. Aí está, é a nossa vez, não é? Este está, não soube, vou já à viola, não? Está brutal, Zés. Está muito louco. Está muito louco, Zés. Está muito louco, meu. Está muito louco, muito louco. Ah, graças, meu. Bom, está na nossa mão, bora. Como devem calcular, não vamos estar a lutar com machados, nem com nada disso, né? Vamos lá, vamos lutar com armas. Aí estão eles. Aí, agapu. Também vai bem, quer dizer. Zawas, Zawas. Cabeça fora. Zan. Braços. Umba. Zan. Aí está ele. Ah, 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 ah. Uh-oh. 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 Ah, 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 ah. Ok. Tá, certo. Já viram o que é que tu espera, né, amiguinhos? Bora. procurar os cantos todos que há sempre porcarias há sempre porcarias há sempre porcarias escondidas mas sempre estão a ouvir isto? estas coisas aqui se eu cortar esta corda aqui vai desbloquear um desafio isso mais à frente depois explico mais à frente agora vamos só cortar o mercado pois vai aparecer aqui neste sacrifício aqui sai uma arma sei lá depois a gente faz isso agora vamos olhar para o mapa como no que eu sou e esperar que eles abram as portas aqui dá para abrir ali está fechado nós estamos apenas entretenimento de eles eles queremos nos lutar para a morte então eles irão cair você bafo de escala você acha que isso é divertido? por que não vire aqui e irá? se calhar se calhar era bacana apanhar-se uma arminha faz os desafios e as portas se abrirão mas eu não vou abrir eu vou esperar que eles abram entretanto devia há que uma arma não é? nós vamos derrotar as portas então eu vou encontrar o homem em uma maça ele é responsável ele não deveria escapar de punição por Deus ninguém mais vai comentar sobre o que ridícula nós somos eu quero dizer eu quero dizer honestamente eu acho que algum tipo de barbarista vocês já abriu uma porta qualquer não? vocês já abriu uma portazinha não? não querem abrir porta pronto abrem porta não abrem porta eu aguento-me aqui quarta ronda é com vocês vocês não querem abrir portas não abram portas ficamos aqui a vida toda vocês é só abrirem uma destas portinhas aqui não querem abrir o primeiro mapa eu faço sempre olha já abriu já abriu o chê o fogo está quente pode confirmar perguntar a qualquer o anel 7 está a apontar lá para dentro vira vire 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 ah não acredito não acredito não acredito não acredito é isso o fabledo Great Beyond não acredito precisamos pegar mais cartazes estes vão durar longa os rock jockies não sabem como usar estes não sabem? temos para baixo ok temos para baixo o sarcofago do faró temos para baixo olha lá temos aqui uma porta ok e aqui está fechado vamos lá explorar para cima e ver onde é que eles vão abrir o gajo acertou não é? vamos tentar subir e explorar lá em cima fixe foi merda a trocar aquela arma mas pronto isto aqui está fechado também minha pergunta será que eles vão bom? isto aqui vai ser utilizado lá mais para a frente para fazer subnumar o champion coisa que eu vou fazer lá mais para a frente quando voltar ao vídeo fazer as cenas ok amiguinhos? não sei o que é que eu vou fazer não sei o que é que eu vou fazer olha abriram 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 isto aqui é o que? ah é uma armadilha isto parece como a deusa como a deusa como a deusa pegou em um pedaço de folclore e aí está em uma roda deusa hahaha tem que ter aqui mais qualquer que é o que é que eu vou fazer o que é que há aqui mais olha o que é que há aqui mais o que é que há aqui mais aqui vamos pegar talvez não, amma bem, isto é um pouco de pico não é uma boa pico um pouco de pico um pouco de pico um pouco de pico um pouco de pico humm uns caminhos aqui para baixo chakras que estão prontos a usar isto é louco este mapa não é amiguinhos? esta é a ráfica esta arma a ráfica vai dar louca neste caso chama-se rkc se eu morrer em uma f****** hallucination porque eu saí de pico eu vou ser livid bom, descemos para aqui temos para aqui uma passagem nos leva a arena central outra vez é isso leva-nos aqui a arena principal ok já percebi temos duas cenas abertas ok para eu não perdirem e começar a conhecer os mapas não sei se foi boa ideia teres feito isto oito e tu? estou alergic a cabra então muito, muito violentamente alergic este é o uito esticulo isto é a última parte que ainda não tinhamos explorado uou uou ok os cintos pedras o meu cabra é duro Alguém mais gostaria de pegar? Temos aqui a continuação mais para baixo Oh, esse sangue, decapitação Dismemberment Isto deve ser uma viagem de memória para você Olhe, abriu, abriu Abriu, abriu, abriu Abriu, abriu Ele abriu, ele abriu Abriu mais uma passagem Abriu mais uma passagem Lá para baixo Agora temos para a direita Abriu Quer o rico? A direita Está fechado aqui Vamos aqui, arma com a sua arma é esta Olá Oh, isso é bem Eu sinto que eu posso realmente sentir magas Uma arma biológica não morta Eu disse isso Eu estou quase fora de armário Não é bom Double points Pazma, vamos cuidar de ti Temos um bonde especial Eu acho Munição, munição, munição Carreguei as vossas armas Por favor Max Amo De onde vem os sons? Claro, fique perto meu amigo Não gostaria de você perder outro olho Ou qualquer outra parte de ti Ou outra Apreciado Bruno Mas ainda tenho dois olhos É preciso que um deles é um pouco Milky São e do que São e do que São e do que O que é? Tem o que é? Tem a minha O que é? O que é que é que vai ser aqui, Wall? Bora que se rixe, é top, é top, bora, bora abrir um aqui já, estou aí agora aqui, isto é para onde? Já estou aí perdido, o que é isto? Ah, aqui é onde se faz os escudos, aqui é onde se faz os escudos, olha aí aqui, aqui é onde se faz os escudos Eles foram sacrifícios, como você sabe, bônus pontos Eu costumava ter uma regra, não crianças, não animais, parece que eu vou atirar qualquer coisa agora Nunca vou ler o livro de Jungle Book do mesmo jeito, estou sozinho Isto é um dos bosses isto, só que isto tem que ser, ele tem que ser, digamos, invocado ou summonado num sítio certo este boss Isto vai acabar por dropar, carrega, carrega-lhe vossas abas, por favor Isto parece uma história? Isto são as suas especialidades, certo? História? Mesmo se é apenas porque você é mais antigo, não é uma fuzula Sim, sim, faça uma briga sobre a minha idade, como droga História é uma das minhas especialidades, isto é uma arena gladiatoria, não sei onde Será que eles abrem esta porta aqui? Será que eles abrem esta porta aqui? Será que eles abrem esta porta aqui? Acho que já andamos aí às voltas Vá, o diabo Ele pode não relicar a matar, mas Bruno é muito bom nisso Oh, não, não este sonho de novo? Um grande homem, puxando-se Carpenter Não, senhor, você não pode ter meus escudos Eles são um dono do meu homem Caraca, são bons zombis a vir agora, não é? Bah, basicamente, acho que abrimos o mapa todo Agora há umas partes escondidas Têm de se fazer determinadas cenas para conseguir desbloquear Ah, vá, amputate a sua arma, seu glorificado woodsman Bônus points Eu suposto que poderia comprar uma nova arma, mas eu tenho medo Agora, vamos tentar voltar lá acima Para ver se ficou algum sítio por abrir ou não Vamos lá abrir aqui Uuuuh Isto aqui, vamos ter que fazer qualquer coisa aqui, Zez Força, este jogo está cheio de segredos Achei Onde aparece, onde aparece o baú Achei Onde aparece o baú Onde apanhar Se não apanhem isso Se não, essa merda passa para o próximo barco Agora, tenho uma pergunta para você, Scarlett Você e o seu pai são um pouco estranhos, mas você parece muito investido em trocar-lhe-lhe. Por que? Aquela letra. Estas coisas que eu não sabia. Como eu deveria chegar ali? Como você viu o meu vestido? Uh... Ok... Ah, olha aqui, olha aqui! Não nos trouxe bem para aqui, né? É só não gastar em balas. Minha amiga Glicela me chamava de tigre. Agora ela me chamava de doge. Não é só não gastar em balas, ok? Podem gastar agora, podem gastar, podem gastar à vontade. Descarreguem a arma. Uh... Vou olhar aqui mais outro para invocar o boss. Isto aqui é o que? For Death Recession. Vamos começar a apanhar estas cenas. E me dão cenas extras. Olha aí aqui. Ah! Parece que é hora da dança mexicana. Uh... Invocaste o gajo, Rick. Invocámos o gajo, olha. Invocámos o gajo, olha. Invocámos o gajo, olha. Invocámos o gajo ao carregar ali. Invocámos o gajo. Agora um já está. Sou uma teca deles, não? Ah? Não deu nada a isto. Ah? Não deu nada a isto. É só uma grande luta contra eles. Ah! 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 Eu entendo agora. Desculpe, Chuck. De tempo a tempo, a tua frase inglesa é... Confuso. Oi! Abrimos a outra porta aqui para o meio, hein? Abrimos a última. Falta esta aqui. Não. Isto foi de onde vieram. Ok. Você do gajo, sadisticos... Double points. Não só vou passar por todas as rupturas. Eu vou entretener os seus seguidores enquanto eu faço isso. Faltem invocar o resto dos gajos. O que é que vocês mais acham de me seguir? Bora. Sigam-me a ver se a gente invoca o resto dos gajos. Andam. Sigam-me. 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 Ah, eu estou a tentar fazer cenas à toa que eu não sei como é que se faz. Percebe, amiguinho. Aqui, não é aqui. É aqui. Olhem aqui. É aqui. Olha. Será que vamos invocar, não? Passe puto. Acho que não invocamos ninguém, hein? O que é que estou? Não, não é. Não é que estou a tentar fazer cenas. Não, não é. Apenas que ele não se torna para ele. Passe pôr o meu. Não posso manter a conta deles todos. Ah, olha velho. Não vai deixar seu nome para o seu. Eu vou te dar uma coisa, meu. Bom, vamos usar o meu. O que é que você quer? O que é que você quer pegar o meu. Apenas antes de usar o meu. O que é que você quer usar o meu. Eu não sei porque é que esta bocadinha não funcionou aqui meu E agora? Agora estas em tal lado é Olha o que é tu Já morreu? Que easy não Já morreu não Ah tal cabeça que temos que apanhar Ok bora invocar os próximos Vamos invocar os próximos Não havia aqui outra não Acho que é aqui nem Interessante Um contender se chama o campeão de Danu Agora quem é que será agora? O que eu fiz isso? Isso é uma espécie de glândula pituitária que eu detecto? Fabian! Isso não é um exemplo para você O campeão de Danu está morto Ou 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 Não te subi, será que tu botámos o cardeano? Está ali, olha ali. Está? E a cabeça, isto não droppa o cabeça? Outro morto se tornou na terra. Carpenter! Vamos é com as balas, a merda toda é essa, bora! Sigam-me, sigam-me, vamos deitar ir ao próximo! Agora, sigam-me! Onde é que está o próximo? Onde é que está o próximo? Por aqui não é, tem que ser mais para baixo, hein? Bora, sigam-me! Aqui também não é... Aqui também não é, opa, não? Não, caralho! Tem que ser tão difícil! Estou muito feliz, é bem! Lembra-me de contar-te sobre as minhas experiências durante a batalha sobre a batalha? Não, não, não. Aqui também não é, opa, não? Não, não, caralho! Não, não, caralho! Não, não! Não, não, caralho! É aqui! Será que está lá? Não, acho que não! Não, não, caralho! Temos que voltar lá para fora, Zez! Temos que voltar lá para fora! Temos que voltar lá para fora! Max Amo! Max Amo é bom, Zez! Ai, 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 ai! Oh, Zez! O que acontece, meus amigos, é o que acontece quando a sua concentração está rompida! Ou nunca existiu para começar! Boa, 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 boa! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Vamos ver o que é que me sai aqui! Será que presta? É capaz, é capaz de estar agora! Presto, bora! Será para onde? Para aqui? O que é que vem comigo? Por que vem comigo? O Bruno é uma comida maior! O Diego é provavelmente mais gostoso! Os símbolos se envolvendo o reino... Eles devem ter algum significado mais profundo! Será aqui, não? Não, não é aqui que nós... Onde é que será, amiguinho? Onde é que será? Hum? Onde é que será, Zezocas? Bom, vamos ali ao canto, que ali no canto sei que está uma! Deve... Deve ser para ali! Eu sei que estou sob a influência de drogas poderosas exóticas... Mas o que é que se sente muito real? Eu preciso... Espectacular! Parece como o meu aniversário! O que é isso? O que é aquilo? Não se preocupe! Não era para aqui não, o outro! Para cima, acho eu não era! Aqui, aqui, aqui! Bora! Está aqui já, olha! Está aqui! Está feito! Os campeões do uso devem ser feitos. Não há mais, big guys! Um contender para os campeões do uso! Nervos de estil contra o blind rage. Vamos, big guy. Eu preciso de você para o meu lado. Eu vou voltar ao vivo, siga-me, só falta uma cabeça! Ah, e depois falta ao sítio onde a gente mete a cabeça, que é outra. Parece que os gás não movem, meu. Aqui, 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 aqui. Nice, é o último. É o último. É o último a cabeça que falta. É este, é este aqui, é este. É o último que falta. Nice, tá. Agora a cena é. Eu preciso de encontrar um sítio que tem 4 petos para pôr as cabeças e fica lá em baixo tudo. Vocês seguem-me não. Please. Preciso de encontrar o sítio que vai lá para baixo. Olha aí, faz-me acertar. Ora, sigam-me, por favor, Zez. Anda. Tá, tá. Já estou demorando bem a morrer, Zé. Ui, tocou-se hoje. Pô, estou demorando. Não demorava bem porque já estás num nível bem avançado. Não era para estar tão avançado, Rick. Dê-me as coisas loucas se você morre em nós. Quando eu era um bote, eu queria ser um lion's team. Boa. Acabou-me não jogado. Onde é que se dá esta merda? Ali é para cima. É para aqui, bora. Sigam-me. Tem que encontrar um sítio com 4 petos agora. Um sítio com 4 petos para pôr as 4 cabeças. Para conseguir invocar a Pekka Punch. Que é a cena. Eu depois vou fazer isto direitinho. Quando souber, tá bem, minguinho? Vou andar a investigar em off. Vai ser para aqui, não? O que é isso? Please. Mas agora estou-me a prender boé, meu. Acho que agora é que eu vou morrer, meu. Estás me vindo, please? Consegues? Boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Será que está aqui, não? É ali, é ali, é ali, é ali. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. É aqui que eu tenho que pôr as 4 cabeças, Zé. Bora. Ah, please, venha-me cá baixo a ajudar, please. Ah, ah, não tínhamos apenas matado aquele bobo com as axas? Já está, já está, já está, e agora? Agora não sei o que é que é para fazer mais. Agora não sei o que é que é para fazer mais. Será que a máquina para a capa-punch já está desbloqueada? Será? Já está, já está, já está, já está, já está. Aqui, tem uns segredos, que é esta corrente, olha aqui, vou precisar desta corrente, está aqui, e vou precisar de... Vou precisar disto aqui, olha, disto, disto e da corrente, mas depois mais à frente eu faço um vídeo só de indicado a isto. Olha lá aqui, peca-punch, agora o riquezão chega aqui, mete a cena para o 5 mil e vai sair a B10 weapon, motherfuckers! Ah, olhem aqui, isso é melhor, olhem aqui, vem mais bem que Kenz, não está bem, quem é que se mete comigo assim? Oxe, não vai sair de vocês daqui, não, é muito zombi já, é muito zombi, é muito zombi, é muito zombi. Vamos lá pôr a outra arma, ah, mas o peca-punch está fechado agora? Não está nada, está fechado à merda, é que está fechado. Só eles tratarem de enxergar, diz que eu vou lá pôr a outra arma também. Bora, mete lá essa e ficamos com duas armas de peca-punch, reparem bem, reparem bem, reparem bem, olha, uma e duas. Bora, 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 vamos nos pirar daqui, anda. Ah, há outro segredo, há outro segredo que é, há outro segredo que é isto, olha, é estar de frente para isto, e vocês vêm aqui e têm que ter arma peca-punch e têm que destruir aquilo que está ali, olha, olha, viram? Aquilo vai dar não sei o que, não sei o que, depois eu vou explorar isso, eu vou explorar isso, bom, Zezok, está épico, estou viciador nos zombis mesmo. Viram? Acabei por desvendar a cena do peca-punch, tipo só na magia. Só na magia, Zezok, só na magia. Só na magia, o gajo continua a mandar a vida, eu vou tentar sair daqui. Se eu conseguir sair daqui, acho que não vou conseguir, mas pronto. Talvez para aqui, para aqui, não, não é para aqui. É que isto mata muito mais, mata muito mais, esta arma, Zezok. Mata muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Uma morte sem pensamento. Sim, sim, todos querem uma peça do pecado. Ponto de bônus. Agora deixe-te lá ver até que nível a convicção se consegue aguentar aqui em cima, não é? Quando eu cheguei para o que importa? Ou já chegámos ao fim disto? Acho que não, não é? Não, tu achaste estranho porque não estou a ver níveis. Ah, nível 18. O dinheiro é carregado aqui. Entretanto, isto aqui são desafios, olhem aqui. Estão a ver isto aqui? Isto são desafios que eu vou fazer mais à frente e também vos vou ensinar. Isto é um desafio, depois tem ali outro. E aparece ali, olha, mata seis inimigos com equipamentos. Estão a ver? Só que entretanto, não há inimigos para matar, olha lá. Ui, o que é isto? Já estou a desbloquear merda, estou a dizer o que é. Olha-se que puta ideia. O gajo chega aqui, podes bloquear os desafios todos, se vocês quiserem. Não dá, só dá um de cada vez, já. Só que entretanto, não há inimigos. Onde é que estão os inimigos? O que é que isto está aberto, é? Foda-se. O que é que eu comei de fazer? Não pode ter uma ideia. Não sei o que é que eu comei de fazer, mas não sei. O que é isto? Estou a levar tiros de cá. Não há outro arroba-se no misto. Não há mais tigres, se eu for. 9 lives, hein? Acabei por fazer não sei o que, não me pergunto. Não me pergunto. Não me pergunto. Não me pergunto. O que é que eu desbloqueo? O que é que eu desbloqueo? O que é que eu desbloqueo? Não me pergunto. O que é que eu acabei de fazer com essa partida? Olha aqui outro. Não dá enquanto a gente, enquanto eu não fizer aquele desafio. O que é que eu acabei de fazer aqui que eu desbloqueo? Olha, já está a cena a arder aqui. Já está a cena a arder. Vou tentar matar gajos com o coisinho. Eu não os consigo matar com os equipamentos. Será que eu vou conseguir fazer o desafio? Não dá tipos de cara. O que é que dá a acertar? O que é que me tem de estar a acertar? O que é que me explica? O que é que me insta-kill? Vejo a lava-se agora. Ah, não vou deixar morrer vocês, vão. Se é para estarmos aqui, dá-me vida, ao menos. Ah, vou deixar morrer. Vá! Morrer que não vamos morrer. Porque os meus colegas de equipa estão vivos. Olha, vai-me dar vida. Vamos lá. Vamos lá. O que é que... O que é que nós precisamos é... É o que nós precisamos é... É o que nós precisamos. Vamos fechar esses meninos antes que os outros sejam no faricade. Bom, vamos ficar por aqui. Bom, Zezok, espero que tenham compreendido a minha ideia. É todos estes cenas que eu desvendei. Sem querer, quero fazê-los explicarmos como é que estão os bosses. Xê, para aí que estão os bosses. Cara aí que estão os bosses. Vê-me atrás dos dois pontos Puta-se! Não dá, velho! Verdade, Bruno! Seus amigos! Eles estão contando em você! Diego, meu garoto! Estou começando a acreditar toda a foda sobre você! Você está bem perto de me atacar! Você está bem perto de me atacar! Eu não vou te atacar! Estão me atacando assim? Eles morreram todos, né? Vem, velha! Os inteligentes têm que se juntar! Não há acusações! Vamos voltar para nós! Vá! 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 Eu acho que o FIRE é um dos principais motivos de criar um VAPID-changer Ou, eu deveria dizer, Transplor-referência! Ah! O que está a fazer? Eu queria ver se conseguia... Queria ver se conseguia... Queria ver se conseguia fazer essas desafios! Mas falta-me... Como é que se chama? Falta-me... Falta-me... Granadas para conseguir olhar! E get-seis equipamentos de kills! Tenho que conseguir... Seis mortos com equipamentos! Equipamentos é... Granadas, vacas... Por favor, por favor, guarde-me a minha rear! Não você, Diego! Vamos lá! Minha armada! Só um covarde esconde sua face! Vá! 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 Estou a sura já outra vez! Não diga-me que somos populares! Especialmente com esses armados de caixa! Já estou a sura! Você deveria ter caído a caixa de arroz! Hum... Este pareceu fúria de mim! Eu me pergunto... Eu fiz algo em uma vida de alguma coisa? Ninguém precisa de uma luz? Alguém precisa de uma luz? Alguém! Alguém! Cegado, velho! Vá! Vá! Não dá, vocês! Não dá! Está feito! Bom! Vocês ok! Nesse lado! Like são maravilhosos! Espero que tenham gostado! Está simplesmente fantástico! E pá! Trarei! Trarei! Como é que se invoca isto! Como é que se faz o escudo! Onde é que estão as peças do escudo! Vocês viram que eu encontrei duas das peças do escudo! Viram que eu consegui matar... Hum... Os... Invocar os deuses! Que eram quatro! Consegui as quatro cabeças dos deuses! Fui lá pôr as quatro cabeças abaixo! Isto é só deste mapa! Porque há os outros dois mapas para explorarmos e para fazermos cenas! Ok? Desse lado! Likezão! Espero que tenham gostado! E já nos vejo por aí! Até à próxima! Fui! Obrigado! Fui! 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 Fui!